Eu quero aqui continuar minha fala sobre a questão da Santa Casa e dizer o seguinte que foi feito um pedido de informação no dia 15 de outubro pelo pastor Rogério e voltou, retornou pra gente. Já foi lido aqui, mas eu queria ler com detalhe. A resposta foi o seguinte, em relação à proibição dos vereadores na Santa Casa. A resposta, não houve decisão de proibição, como ocorre em qualquer estabelecimento hospitalar, seja público ou privado. O acesso é controlado tanto para a visita quanto para a fiscalização, de modo que se faça necessário o agendamento junto à superintendência. Eu falo pra vocês, vocês já viram algum fiscal agendar pra fazer uma fiscalização? Como é que respondem dizendo que o vereador que fiscaliza, ele tem que agendar pra fazer uma fiscalização? Tá, então quer dizer, isso foi a resposta que nós tivemos, de estarmos agendando pra fazer uma fiscalização. Tá certo? É isso que eu recebi. Bom, eu gostaria que a técnica agora passasse um vídeo. Isso aqui é lá no São João. Bom, a retirada do estacionamento, por favor, a técnica. Hoje, dia 30 de outubro, quinta-feira, agora são duas horas da tarde, nós estamos aqui no cruzamento da Santa Helena com a rua Padre Juca. Essa rua Santa Helena, que foi tão prejudicada, quer dizer, aliás, os comerciantes dessa rua foram muito prejudicados com essa mudança que houve. Então, hoje, nós estamos aqui conversando aqui com os comerciantes e depois vocês vão ouvir cada uma delas falando o caso. Milena, qual que foi a consequência dessa mudança que houve aqui na rua Santa Helena, no caso? A consequência foi a queda do movimento pra todo o comércio, porque os carros não têm onde parar e com isso eles passam direto, eles vão direto pro centro. O prefeito falou que solicitou vagas nessas ruas laterais, mas não tem vagas pro nosso cliente estacionar. Ele não encontra vagas, vocês olharem, você vai ver, nessa hora não tem uma vaga pra ninguém estacionar. Então, eles tiraram o nosso estacionamento na avenida, mas de todo jeito o trânsito tá parado lá na frente. Aqui, esvaziou, mas lá na frente tá ferrado do mesmo jeito o trânsito, não mudou nada. Então, o que a gente quer é que volte pelo menos no horário que não é horário de pico. A avenida tá vazia o tempo todo, não tem mais movimento. Qual que é a característica do comércio aqui? A característica é mais pessoas idosas, mais pessoas que vêm desses bairros aqui só pra vir em cada comércio. Por isso que ninguém vem mais, porque quem vem aqui ou vem só na drogaria, só no açougue, e com isso não tem onde parar, eles preferem ir na cidade, pagam estacionamento e já vai em todos os comércios que tem que fazer, todo o serviço do dia. Então, Leide, qual foi a consequência dessa mudança que houve aqui na Rua Santa Helena? Pra vocês, como isso é? Consequência? Previso. Os clientes não têm onde parar pra entrar na nossa loja, no meu caso, é um pet shop. Eu trabalho com transporte, busca, meus clientes vêm trazer os cachorros aqui, liga pra mim que eu tenho que buscar nas casas e eu tenho que agrar com esse custo, porque senão eu vou perder meus clientes todos. Então, o meu caixa caiu. Eu gostaria que tivesse alguma coisa que melhorasse. Eu não acho que essa mudança adiantou pra alguma coisa, assim, nem pros moradores aqui do bairro. Porque, como vê, agora não tem, não há necessidade de ser proibido aqui. Na lateral da minha loja, como você vê, não tem lugar pra parar. Ninguém entra na loja. Não tem cliente. Pra você notar bem, essa faixa que criaram a mais aqui, só serve pros apressadinhos. E pra atravessar a rua aqui, tá um caso sério. Pra dizer que serviu, que melhorou o movimento, tem diferente aqui, ó. Pode até notar, não usa, só pro apressadinho. E, ó, o comércio padece. E pra você que tem comércio à noite, como é que está o movimento? Nada. Não tem movimento, nem almoço, nem janta. Porque não vai parar. Cliente antigo que conhece, então ele para na rua, quando acha lugar. Agora, cliente que é novo, que passa, não conhece, vai embora. Ele tá comprando, ele vai comer em outro lugar. Resultado, o comércio inteirinho aqui padece. Não tem movimento. Sábado e domingo. Sábado e domingo não tem movimento na ponte. Não tem, na noite não tem movimento de hora, de pico, nem nada. Só que ninguém pode parar. Mesmo eu me comprar, mercadoria pra receber. Como que a turma vai entregar pra mim aqui? Tão parando no posto e trazendo na mão. Porque ali também não pode parar. O cotinho da padaria ali vai fechar? Vai fechar a Solange também, de imóveis. Já era pra ter fechado, nós falamos, vamos segurar um pouquinho mais. Bagatini, tá sofrendo. Todos estão sofrendo. Porque não tem como, né? É desnecessário. É uma faixa pro nada. Só pra correr. E pode ver, o tempo que nós estamos filmando aqui, ó. Você só pode notar. É o apressadinho que vem por aqui pra correr. Virou uma pista de corrida. Com essa mudança, muitas pessoas que têm lojas, comércio naquele local, foram prejudicados. Vocês viram o movimento dos carros. Os carros passam com alta velocidade, porque não tem carro quase na rua. E o horário que eu estive lá foi das duas às três e meia, mais ou menos. Não tem movimento, a rua, quase. Por que razão tirar o estacionamento daquele local? E todos que passam por ali, no período da manhã, no período da tarde, na hora de pico, o congestionamento que fica nos horários de pico, das sete às nove da manhã, e das dezesseis às dezoito horas. Não melhorou em nada o trânsito daquele local. Não melhorou em nada. Principalmente no sentido centro da cidade. Agora, a consequência disso, restaurantes, à noite principalmente, caíram drasticamente os movimentos. Não tem onde parar. Você imagine um deficiente físico, de repente uma pessoa de idade. Como é que ele vai chegar num restaurante ali? Não pode parar. Então, eu gostaria que a técnica agora passasse umas placas. Por favor, umas imagens. Olha, isso aqui é antes e depois. Permitido, depois exceto. No mesmo local. Permitido e exceto. Fala para mim qual que é a diferença. Isso aqui fica em frente da escola Barão de Jacareí. Para mim é a mesma coisa. Eu estive aqui, falei numa semana, com relação permitido estacionar, a partir das vinte e uma às seis da manhã. Está lá? Na semana seguinte, trocaram as placas. Era permitido, olha, exceto. Trocaram apenas uma palavra. Colocaram funcionários só para fazer isso. O que ocorre também, na frente da escola Barão de Jacareí, é que há uma troca de motoristas da JTU, motorista e cobradores. Como é que no local, onde é proibido estacionar durante o dia, faz a troca de motoristas e cobradores, no caso? Eu tenho sugerido aqui, eu já fiz por escrito uma indicação ao seu prefeito, que, das nove da manhã, às dezesseis horas, na Rua Santa Helena, que fosse permitido o estacionamento. E também, das dezenove horas, até as seis horas da manhã, que também fosse permitido o estacionamento. O que foi colocado lá, é uma placa de carga e descarga, a partir das vinte e uma, às seis da manhã. Isso é ridículo, pessoal. Se tivesse uma loja Senho, uma loja Casa Bahia, uma Pernambucana, lojas grandes, que fazem esse tipo de carga e descarga, durante a noite e de madrugada, sim. Mas as lojas que estão ali, não menosprezando as lojas que estão lá, mas são lojas pequenas. Agora, permitir, aliás, o exceto ali, das vinte e uma às seis da manhã, isso é piada. naquela avenida Santa Helena, no São João. E foi sugerida por esse vereador também, que, nas ruas, Lúcio Malta, 15 de novembro, Alfredo Schurig, Siqueira Campos, Lúcio Malta, que também fosse liberado o estacionamento, a partir das dezenove horas, até a saída da manhã. Vocês imaginam, na rua dos bancos, não pode estacionar. à noite. Se você for tirar um dinheiro, nos bancos ali, você tem que estacionar onde? Próximo do mercado municipal. É muito perigoso, só para concluir. É muito perigoso à noite. Então, essas mudanças que ocorrem no trânsito, estão prejudicando muito a população de Jacarei, e principalmente o comércio. Não é, Fernando? Está ok? Muito obrigado. 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 Obrigado.